Não sei o que é de tal, irmão. Você só com a mim e não precisa mais, não vamos fazer nada. Vamos fazer a minha mulher. Aqui pra fora! Aqui pra fora! O caminho! Andar! Andar aqui pra fora! Andar! Maldito! Caminho! Onde foi? Caminho! Tu vai jogar o Orlando aqui comigo? Se não um massa liga na hora que você não entendeu. Cadê o Brasil?